Fala pessoal, beleza? Vou passar aqui rapidamente para vocês a data exata da Páscoa 2023 A de 2022 foi lá no dia 17 de abril, dia 17 A Páscoa por costume é celebrada entre dia 22 de março até 25 de abril Depois da primeira lua cheia do equinócio Só antes de mais nada, já deixa aquele like e também se você tiver interesse em curso para fazer dinheiro na Páscoa com ovos Deixarei link na descrição deste vídeo Vamos lá, deixa eu colocar o calendário aqui, 2023 da Páscoa Está agendado para dia 7, sexta-feira santa, feriado, dia 7 de abril Então, consequentemente, no domingo seguinte, dia 9, 9 de abril, será celebrada a Páscoa 2023 Esta é a data exata, é o segundo final de semana praticamente, é o segundo final de semana de abril Então é isso, valeu, um grande abraço, até a próxima, vídeo rápido e objetivo como sempre Até a próxima